Tive que ligar a dor desse jeito aqui. Olha o controle ali. Dá um gás aqui, peraí. Não posso nem pensar em soltar, né? Está girando, beleza. Deixa eu desligar ele. Está aí de volta, com a canopinha. Está pronto. Só que não vou voar com ele não, porque vai ser igual o cara lá. Vou colocar ele na estante, vou deixar ele guardado. Vou comprar um outro. Esse aqui já voou bastante, só queria que ele voltasse a funcionar. Voltou a funcionar, vou voar ainda com ele, vou testar ainda. Vou comprar um outro, porque essa aqui, como eu falei, ela está rachada. Mas eu vou colocar outro. Esse aqui o rapaz falou que quer comprar, esse é massa. Pode comprar, esse aqui é bacaninha. Esse aqui é mais top, eu vou comprar um outro. Mais moderno, né? Então, falou, é isso aí. Desde quando eu comecei a restaurar ele, até hoje demorou dois meses, quase três meses para ir. Mas ele ficou pronto. Está aí. Motorzinho bruxo. É só o olho. Aqui, olha, quebrava, eu emendei. Então, é isso aí. Terminamos de restaurar ele. Tá, olha. Estou funcionando 100%. Ele é 3D, 6G, mas eu não faço 3D, não. É isso aí, rapaz. Grande abraço aí para quem curte o canal aí, para quem gosta. E aí, olha, quebrava, 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 quebrava,